que é a nossa primeira matéria, é a Constituição do Estado do Piauí. Bacana, né? Muitos editais, quando trazem Constituição Estadual, traz ela toda, não vem especificando o que vai ser cobrado. Aqui é diferente, aqui igual na Polícia Militar de São Paulo, traz praticamente as mesmas coisas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então vamos ver aqui alguns detalhes. Primeiro, falando aí sobre a questão do militar, a parte lá dos militares, inclusive na Constituição Federal, tem uma grande possibilidade de cobrar, caso esteja a Constituição Federal aí no seu edital. O militar da ativa quer aceitar carga, emprego ou função temporária, não eletiva, ainda que da administração indireta, fica agregado. Então, pessoal, a condição de agregado, a agregação, que está prevista no Estatuto dos Militares, você viu com o professor Coutinho, está prevista aqui em alguns decretos federais. A agregação é algo que aparece muito em prova. Então, se você ainda não sabe, o excedente aparece um pouco, mas a agregação aparece bastante. Há condições do que é o agregado e etc. E isso você tem que levar a prova. E quais as condições que levam o cara à agregação? A praça com estabilidade, por exemplo, desertura, fica agregado. E dentre vários outros aspectos, aqui também fica agregado. Ao respectivo quadro, isso somente poderá ser promovido por antiguidade. Ao militar do Estado, são vedados a sindicalização e a greve. Isso aqui é uma coisa constitucional, a gente já sabe que está na Constituição. Então, o militar do Estado, enquanto em efetivo serviço, não pode estar filiado a partido político. Então, assim como na Constituição Federal, repete aqui no capítulo dos militares do Piauí. O oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível por decisão do Tribunal de Justiça em tempo de paz ou Tribunal Especial em tempo de guerra. Também isso aqui é importante, leva para a sua prova, tá? Tempo de paz, o TJ, do Piauí. Tempo de guerra, o Tribunal Especial. Só isso que você precisa saber, já caiu na Polícia Militar de São Paulo. Sobre a Justiça Militar, eu acredito que vai cair alguma coisa sobre Justiça Militar. Deve cair aí uma ou duas questões da Constituição Estadual. Ou vai cair aqui Justiça Militar ou deve cair Segurança Pública. É a minha grande aposta. A Justiça Militar é constituída em primeiro lugar por juízes de direito de entrança final e pelos conselhos de justiça, presididos por juiz de direito e, em segundo, pelo próprio Tribunal de Justiça. Os juízes auditores gozam dos mesmos direitos, vantagens e vencimentos de juízes de direitos de última entrância. O que é a competência da Justiça Militar? Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os policiais militares e bombeiros militares do Estado nos crimes militares definidos em lei. Então, cometeu algum crime militar lá do Código Penal Militar? Quem julga? Justiça Militar Estadual. Beleza? É salvada a competência do júri quando a vítima for civil. Aí vai para o júri popular. Tribunal do júri. E as ações civis contra atos disciplinares militares cabendo ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e graduação das praças. Beleza? Então, se cometer alguma pena disciplinar, também prevista aí na legislação militar, também faz parte de competência da Justiça Militar, aonde a perda do posto e patente pelo Tribunal de Justiça. Bem como aí a graduação das praças. Bacana. Vamos então entrar agora na segurança pública. A grande novidade da segurança pública é que foi introduzida a polícia penal na Constituição do Piauí. Então, a polícia penal, que é o antigo agente penitenciário, agente prisional, em vários estados a nomenclatura mudava muito, ele foi introduzido há bastante tempo na Constituição Federal. E os estados teriam que se adequar a isso. Eles teriam que também introduzir na sua Constituição. Alguns estados ainda não o fizeram, mas o Piauí já fez. E o Piauí foi um dos primeiros. O Piauí foi um dos primeiros a aprovar a polícia penal. Já fez isso no ano passado, onde introduziu a polícia penal dentro da sua Constituição. Então, aqui tem um capítulo a mais que poderá ser cobrado na sua prova e talvez a polícia penal. Nós temos na segurança pública Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Penal. Nós não temos aqui todos aqueles outros órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal. Então, não faça confusão aí. Cuida para não confundir. PRF, PF, Polícia Ferroviária. Nós não temos esses órgãos aqui previstos. Inclusive, lá na Constituição, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros estão no mesmo inciso. Aqui estão incisos diferentes. Outra coisa que nós não temos são as guardas municipais. Agora, as guardas municipais não são órgãos de segurança pública reconhecidos pela Constituição Federal nem tampouco pela Constituição Estadual. Beleza? Então, aqui nós temos apenas esses quatro. Os municípios poderão construir guardas municipais. Então, o que acontece? Através das suas leis orgânicas, os municípios podem criar guardas municipais, mas esses, apesar de fazerem um excelente trabalho dentro da segurança pública, ainda, infelizmente, não são reconhecidos na Constituição Federal como órgãos de segurança pública. Mas quem cria a guarda municipal, claro, são os municípios, através das suas leis orgânicas, através da lei que cria o próprio cargo, quando necessário. Vamos, então, à competência da polícia civil. Ela, que é dirigida por delegada de polícia, de carreira, exerce funções de polícia judiciária. Tá, pessoal? Aqui é bem tranquilo. Se cobrar na sua prova, cobra alguma coisa essas competências aqui. Então, a polícia civil, a função dela é polícia judiciária e apuração de infrações penais. Aconteceu um crime? Quem vai investigar, quem vai apurar é a polícia civil. Porém, quando o crime for militar, aí já não é mais a polícia civil. Quando o crime é militar, cabe à polícia militar aqui a investigação desses crimes. Beleza? Então, fica esperto, fica atento. A banca pode colocar aqui, inclusive, os militares. Ela pode colocar aqui a competência por ação de infrações penais, inclusive as militares. Errado. Militar, aí já não é a polícia civil. A polícia militar e corpo bombeiro, primeiro nós temos a polícia militar, que é o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública. Isso aqui você viu aí no estatuto. O estatuto, ele traz, inclusive, competências específicas, né? Competência de trânsito, meio ambiente, dentre várias outras competências aí. Mas uma competência, assim, geral da polícia militar, policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Já o corpo bombeiro, execução de atividade de defesa civil, além de outras previstas em lei. Mas, de uma maneira geral, a polícia, o corpo bombeiro exerce a atividade de defesa civil. Beleza? Polícia penal. Então, a polícia penal, que foi o novo órgão introduzido aí, desenvolve atividade indelegável de Estado. Ou seja, aqui teve uma preocupação muito grande, porque vários estados, eles queriam terceirizar o sistema penitenciário. Queriam colocar empresas privadas para tomar conta dos estabelecimentos penais. Então, essa é uma discussão muito antiga. Alguns estados até conseguiram privatizar, de alguma forma, Minas Gerais, por exemplo, tem uma unidade prisional que é parceria, metade pública e metade privada. Mas não vai acabar, não vai demorar muito, vai acabar. Por quê? Porque foi criada a polícia penal. E com a criação da polícia penal, foi reconhecido, reconhecido essa atividade típica de Estado. É uma atividade que o Estado que deve desenvolver. Por isso, que é uma função aqui, ó, indelegável. O Estado não pode delegar aquilo para alguém. Beleza? Então, fica por essa responsabilidade. Claro, né, que as leis que regem a polícia penal vão trazer competências mais específicas, assim como acontece a polícia militar, a cor bombeira e etc. Que não é o nosso caso aqui, não é matéria para nós na prova. Então, leva para a prova aí, né, esse novo órgão que pode aparecer na sua prova. Vamos, então, agora com relação à lei que dispõe sobre a promoção de praças da polícia militar do Estado do Piauí e da outras providências. Aqui, basicamente, né, você está repetindo algumas coisas do Estatuto. Muitas das coisas que você vai ver no Estatuto, né, com relação, por exemplo, às promoções. Como é que se dá promoções? Através da antiguidade, merecimento, pós-morte e em casos extraordinários. Ressacimento de preterição, por exemplo. Então, a antiguidade se baseia na precedência hierarca de uma praça policial sobre as demais de igual graduação dentro do mesmo quadro, beleza? Então, por exemplo, estou no quadro de acesso, né, você tem que ir para o quadro de acesso para que você seja promovido. Estou no quadro de acesso. Eu sou o mais antigo do quadro de acesso, eu vou ali para a graduação, né, posterior. Merecimento se baseia no conjunto de qualidades e atributos que distinguem e realçam o valor da praça entre seus pares, avaliados no decurso da carreira, em particular na graduação que ocupa ao ser cogitado para promoção. Particularmente, eu acho que a banca não vai nem aprofundar tanto nas características. Eu acho que se cobrar ou aqui ou em qualquer outra legislação, vai te perguntar apenas quais são as promoções. Eu acredito que vai ser pelo menos isso. Temos a pós-morte que visa expressar o reconhecimento do Estado do Piauí à praça policial falecida no cumprimento do dever, ou em consequência disto. Não é apenas ter falecido, tem que ser em consequência, né, do dever aqui, tá, ou em cumprimento dele. Beleza? Temos ainda em casos extraordinários, né, que o ressacimento de preterição, feita após se reconhecer da praça preterida, por decisão administrativa ou judicial, o direito à promoção que lhe caberia. É como se eu tinha o direito de ser promovido e não fui. Eu fui lá e entrei, né, entrei na via administrativa ou judicial com o pedido para que eu fosse promovido. Aí eu ganhei esse pedido. Então, eles vão ressarcir o meu direito de ser promovido. Então, esse seria aí, né, o caso, um dos casos extraordinários do ressarcimento de preterição. A promoção por antiguidade ou merecimento fica sempre condicionada à existência de vaga. Se não tiver vaga, eu não vou, tá? A lei, ela fala, ela determina a quantidade de cargos, né, quantos soldados que eu vou ter na polícia militar, quantos cabos, quantos terceiros sargentos, quantos segundos sargentos. Tem lá o quadro de vagas específico para cada um. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3 mil segundo sargento na polícia militar, e eu estou com esses 3 mil na vaga, e eu estou no cargo aqui de terceiro sargento, eu não consigo ser promovido. Eu tenho que aguardar aqui ou alguém ser promovido, ou alguém falecer, ou alguém sair, não tem como. Então, fica mais ou menos essa condição. Apesar que, se você for olhar todas as polícias militares pelo Brasil, todas estão com efetivo baixo, né, todas estão aí com muita vaga. A promoção pós-morte independe da existência de vaga, tá? Isso aqui também é matéria de prova. Então, não depende de vaga, por quê também, né? Por uma questão lógica, por mais que aquele policial militar será promovido, essa promoção seria mais pelo reconhecimento. Ele vai ser promovido, mas ele não vai trabalhar. Você tem 3 mil vagas, é uma questão lógica. Você tem 3 mil vagas no segundo sargento, né, e você é terceiro sargento, faleceu em comprimento de serviço. Você vai ser promovido, vai continuar com 3 mil, né? Vai ter 3 mil e um ali, mas apenas para nome. Para efeitos físicos, né, de tropa, não vai mudar nada. A promoção em ressacimento de pretelição implica o retorno à graduação anterior da praça policial militar indevidamente promovida. Então, vamos lá. Eu e o João, né, estávamos para ser promovidos. O direito à promoção era minha, mas quem foi promovido foi o João. Ele foi. Eu entrei na justiça e pedi a minha promoção. Me deram, né, por ressacimento de pretelição. Então, eu vou ser promovido, o João retorna à graduação anterior. Beleza? Ele volta. Por quê? Porque ele foi indevidamente promovido. A ordem hierárquica de colocação das praças nas graduações iniciais resulta da ordem de classificação no curso de formação correspondente. Então, na ordem... Todo mundo na polícia militar, vocês já viram isso no estatuto, alguém tem que mandar mais do que alguém. Sempre alguém é superior de alguém. Nunca na polícia militar você vai ter uma equivalência. Nunca você vai existir isso. Por exemplo, você vai fazer o curso de formação. Vai entrar todo mundo lá no curso de formação, né? Vai entrar lá como aluno. Quando você está lá, você passou, você foi promovido a soldado, finalizou o curso de formação, você agora é soldado, você tem lá mil soldados da polícia militar do Piauí. Esses mil soldados, alguém manda mais e alguém manda menos. Em tese, em questões de hierarquia, alguém tem uma hierarquia superior ali. Alguém é superior na hierarquia. Quem será superior? Quem é o primeiro colocado no curso de formação. Então, ele ali será superior das demais. E para efeitos de promoção, ele será promovido primeiro do que os outros, por uma questão da hierarquia. Eu tenho lá 50 vagas para cabo e tenho mil soldados, vai aqueles 50 primeiros da época do curso de formação, pela antiguidade. Não há promoção de praça por ocasião de sua transferência para reserva remunerada ou reforma. Isso aqui é importante, foi retirado de vários estados. Alguns estados ainda tem. Alguns estados ainda existe a promoção quando o militar vai para a reserva. Minas Gerais, por exemplo. O militar vai para a reserva, ele é promovido. O militar vai para a reforma, ele é promovido. Piauí, não. Isso aqui é questão de prova também. Condição para ingresso no quadro de acesso. Então, antes de você ser promovido, você tem que ir para o quadro de acesso. Então, quais são as condições? Completado até a data da promoção em cada graduação, o intertício mínimo. Galera, é muito número, mas é uma possibilidade de ser cobrado. Três anos de efetivo serviço soldado para cabo, três anos cabo para terceiro sargento, quatro anos terceiro para segundo, dois anos segundo para primeiro, dois anos primeiro para subtenente. Concluindo o curso de formação ou aperfeiçoamento realizado para fim de promoção. É um outro requisito para você ir. Estar classificado no mínimo, comportamento bom. Esse aqui, sim, é uma grande possibilidade. Esse é uma grande possibilidade. Inclusive, quando você entra na polícia militar, você entra no comportamento bom. É questão de prova também. Não estar cumprindo pena nem livramento condicional. Ser julgado apto na expensão de saúde. São as condições para que você ingresse no quadro de acesso. Do processamento das promoções. Então, somente serão consideradas para as promoções as vagas provenientes de... Aqui é quando tem vacância. É como se fosse a vacância. Então, eu só vou considerar uma promoção quando acontecer. Quando as vagas vieram provenientes de promoção à graduação superior. Ou seja, o camarada era segundo sargento. Foi para primeiro. Então, ele teve uma promoção à graduação superior. Então, sobrou uma vaga de segundo sargento. Abriu uma vaga. Passagem à situação da inatividade. Então, o militar foi para a condição da inatividade, que é na reserva remunerada. Sobrou uma vaga. A demissão. Não precisa nem explicar. Falecimento também, não. Aumento de efetivo. Beleza. Aqui também tranquilo, né? O efetivo da Polícia Militar tinha dentro do seu quadro uma quantidade de mil segundos sargento. Beleza. Eu estou esperando uma vaga. Não tem como. Hoje, nós temos mil segundos sargento. A mesma quantidade prevista em lei. Ah, mas foi lá e abriu mais 100 vagas. Criou mais 100 vagas. Veio uma lei. Sempre é criado por lei. O efetivo aumenta através de uma lei. Aumentou para mais 100. Opa, então abriu 100 vagas. Beleza? Sempre serão nessas condições que virão aí as vagas. As promoções são efetuadas anualmente por antiguidade ou merecimento nos dias 25 de junho e 25 de dezembro. Não acredito que vai cobrar essa data não, mas é uma data importante também. A promoção das praças é da competência do governador do Estado mediante a proposta do comandante-geral. E pode ser delegada também aí. Essa promoção pode ser delegada aí a esse, né? Ao comandante-geral aí, essa promoção. Beleza? Ponto importante também. Pode cobrar em prova. Comissão de promoção. Essa comissão de promoção, ela aparece tanto no regulamento de promoção, que nós vamos ver aqui agora, quanto aqui mesmo. Então, nós temos membros natos, que é o subcomandante que vai presidir, e o diretor de pessoal da corporação. E temos aqui, né, os efetivos aqui, três oficiais superiores, que são indicados pelo comandante. Cuidado! O subcomandante é o presidente, mas não é ele que indica. Quem indica é o comandante, tá? Mas é o subcomandante quem vai presidir aí a comissão de promoção de praças. Regulamento de promoção de praças da Polícia Militar do Estado do Piauí. Aqui agora vai regulamentar, né? É muito parecido. Você vai ver muitas coisas aqui bem parecidas com relação ao que nós vimos. Então, vamos tentar pegar o que é diferente. Tem muitas coisas aqui que são parecidas, mas algumas são diferentes. A promoção das praças fica delegada ao comandante, excetuado a declaração de aspirante oficial. Então, acabamos de ver isso, né, que a promoção, ela pode ser delegada ao comandante, exceto aspirante oficial e a promoção das praças subjúdice, né, aquelas que estão na justiça. Então, essas duas aqui têm grande chance de cair na sua prova. A praça que se sentir prejudicada, em virtude de composição do quadro de acesso, terá o prazo de cinco dias para solicitar a recontagem da pontuação obtida. Não gostei, não fui para o quadro de acesso. Beleza. Entra com pedido aí, você tem cinco dias para isso. As decisões da comissão serão tomadas por maioria dos votos de seus membros, assegurado ao seu presidente o voto de desempate. Quem é o presidente? Subcomandante, não esquece disso, não. Pessoal, critérios classificados como pontos negativos. Isso aqui, pessoal, é muito difícil cair em prova, mas já apareceu em outros concursos, tá? Isso que já apareceu em outros concursos. Então, você tem pontuações, né, e a pontuação negativa se dá como? Deixa seu like aí, tá gostando? É a semana inteira de vídeos, né, não perde não. Para você ir direto à aprovação, vai dar certo, vai dar certo, vai gabaritar. Eu espero que alguma dica que possa surtir efeito aí na sua prova, possa valer aí, que você vai lembrar. Vai puxar na mente, peraí que esse cara falou alguma coisa, deixa eu lembrar aqui, puxa na mente que vai dar certo. Temos aqui as punições. Repreensão, se você... Aí aqui são punições previstas na legislação militar. Se você tomar uma repreensão, toma um ponto negativo aqui, né, um ponto por punição. Detenção, dois pontos. A prisão, cinco pontos. Condenação criminal com trânsito em julgado, né, trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Até seis meses, 1,50, né, 1,5 pontos por sentença. Superior a seis meses, três por sentença. Falta de aproveitamento em cursos militares. Dez pontos por curso, tá? Dez pontos por curso. Você... Isso aqui é muito rígido, né? Você vai... A polícia militar marca um curso para você. Ah, um curso, um curso aí de... Um curso tático, um curso de tiro, né, um curso de APH, um curso qualquer aí. E você vai lá e faz. E não tem um aperfeiçoamento bacana, né, um aperfeiçoamento ruim. Você tem aí dez pontos negativos, né? E isso vai afetar na sua promoção. Consideram-se graduações iniciais para fim de promoção, as graduações de cabo e terceiro sargento, beleza? Metade das vagas oferecidas será preenchida pelo critério de antiguidade e metade através de concurso interno. A promoção à graduação de segundo sargento dá-se-á pelo critério de antiguidade, tá? Então, aqui, segundo sargento da antiguidade, também questão de prova, beleza? Leva isso aqui para a sua prova. As promoções de primeiro sargento e subtenente dá-se-á pelo critério de antiguidade e merecimento, na proporção aí de dois por antiguidade e um por merecimento, beleza? Essas promoções aí. Então, leva para a prova esses dois aqui, que tem grande possibilidade. Vamos aqui agora para o decreto 667, né, um decreto federal aí. O decreto 667 que reorganiza as polícias militares e corpo bombeiro, né, tanto dos estados quanto dos territórios e o DF, tá? Aqui, apesar de ser um decreto federal, acabou cobrando na nossa prova. Muitas coisas parecidas aqui também, mas vamos rever, né? Algumas coisas você vai rever aqui do Estatuto da Polícia Militar. O cargo de inspetor-geral será exercido por um general de brigada da ativa, né? É uma possibilidade aqui que eu trouxe para vocês. As polícias militares serão estruturadas em órgão de direção, execução e apoio. Isso aqui aparece muito em prova, tá? Inclusive, na organização de polícia militar, né, aparecem esses órgãos. Às vezes, na organização, na lei que organiza a polícia militar, às vezes, costuma trazer algum órgão diferente, mas geralmente não. Geralmente, em todos os estados, são esses mesmos, né, seguem o que fala o decreto. O cargo de comandante de polícia militar é considerado cargo de natureza militar quando exercido por oficial do Exército, equivalendo para coronéis e tenente-coronéis como comando de corpo de tropa do Exército e terá precedência e heráque sobre os oficiais de igual posto da corporação. Isso aqui também já tem no Estatuto, né, que o oficial, o comandante-geral, ele tem que ser um oficial da ativa do último posto, beleza? O governador escolhe quem ele quiser, mas tem que ser um oficial da ativa do último posto, beleza? Eu escolhi aquele oficial, né, ele é da ativa do último posto. Aquele oficial, digamos que ele é o oficial mais novo dentre todos os oficiais do último posto na corporação. Mesmo assim, ele terá precedência sobre os outros. É uma precedência pela função, não é precedência pela própria carreira, mas sim pela função aí que exerce, que é de comandante. A hierarquia nas praças é a seguinte, então nós temos aqui, ó, desculpa, a hierarquia na polícia, né, primeiro os oficiais. Temos oficiais que começam aqui de segundo tenente e vai até o mais alto nível, que é o de coronel, né, segundo tenente, primeiro capitão, major, tenente e coronel. E aqui nós temos as praças especiais, alunos da escola de formação de oficiais e aspirante. E nós temos as praças da polícia, que começa com o soldado e vai até subtenente, tá? Cuidado, subtenente, muita gente confunde subtenente achando que é oficial. Subtenente é praça da polícia militar, beleza? A aquisição de veículos sobre rodas com blindagem leve e equipados com armamento poderá ser autorizada, desde que julgada, conveniente pelo Ministério do Exército, tá? Então aqui quem é competente para achar conveniente, quem é competente para autorizar o Ministério do Exército, veículos blindados sobre rodas. O armamento também é feito pelo Ministério do Exército, através do SIGMA. Aqui já é estatuto de armamento, né? Estatuto de armamento traz essa possibilidade aqui. Nós temos no Estatuto de Armamento o SINARME, que é o Sistema Nacional de Armas, que é praticamente onde todo mundo vai adquirir arma, exceto as forças militares, né, que é através do SIGMA. Tem algumas outras pessoas também, o CAC, por exemplo, vão através do SIGMA, mas você precisa saber isso. Polícia Militar, né, a aquisição de arma de fogo se dá através do SIGMA, Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, tá? Do Comando do Exército. Vamos agora ao regulamento para as policiais militares, né, o famoso R-200 aí, o Decreto 8.8.7. Aqui nós temos vários conceitos nesse decreto, tá? Vários conceitos, como eu falei com vocês, alguns que você já até tenha visto. Adestramento, agregação, aprestamento. O agregação, ele aparece muito em prova, tá? A situação na qual o policial militar da ativa deixa de ocupar vaga na escala hierarca do seu quadro, permanecendo sem número, beleza? Esse é um dos que mais aparece. Graduação, grau hierarca da praça, beleza? Graduação, grau hierarca da praça. A hierarquia, ordenação da autoridade em níveis diferentes aí. Bacana? Em níveis diferentes. Como eu falei com você, sempre alguém tem aí uma equivalência hierarca maior, né? Sempre alguém é superior de alguém aí na Polícia Militar. Graduação aqui cai muito em prova, tá? Graduação hierarca da praça, beleza? Quem confere a graduação, tá lá no Estatuto, você também tem que levar isso aí, não esqueça. Posto, oficial, tudo isso é importante. Grave perturbação, legislação específica e legislação peculiar ou própria. Legislação específica, peculiar ou própria já caiu em prova. A específica, legislação específica, é a legislação promulgada pela União relativa a policiais militares. A legislação peculiar ou própria é a legislação da unidade da federação. Ou seja, o Estatuto de Polícia Militar, ele é uma legislação peculiar ou própria, tá certo? É uma legislação peculiar ou própria. Dentre várias outras legislações específicas da Polícia Militar. Por quê? Porque é uma legislação daquela unidade da federação. É uma legislação do Piauí, pertinente à Polícia Militar. Então, esses dois já caíram em prova, né? Talvez a banca pode te perguntar. O Estatuto da Polícia Militar, de acordo com o R200, seria? Uma legislação estadual, uma legislação peculiar ou própria, específica e assim vai. Uma legislação especial, pode te perguntar essa letra da lei aí. Posto, grau hierárquico do oficial, então, graduação da praça, posto oficial. Praças especiais, denominação atribuída aos policiais militares, não enquadrados na escala como oficiais ou praças. Estão ali intermediários, né? Então, eles não são nem praças e nem oficiais. E nós temos a precedência, subordinação, uniforme e farda que tem a mesma significação, também é uma possibilidade. Mas, basicamente, seriam esses conceitos que são mais importantes, que mais aparecem em prova. A Polícia Militar poderá ser convocada total ou parcialmente nas seguintes hipóteses. A Polícia Militar é força auxiliar e reserva de quem? Do Exército. E ela pode ser convocada em caso de guerra externa para prevenir ou reprimir grave perturbação da ordem ou ameaça de sua irrupção, irrupção, desculpa, e nos casos de calamidade pública declarada pelo Governador, pelo Governo Federal, e no estado de emergência, de acordo com diretrizes. Então, aqui, o Exército é convocado e, caso seja necessário, a Polícia Militar pode dar o seu auxílio. Ela vai ajudar aí nessas situações. O Comandante de Polícia Militar, quando oficial do Exército, não poderá desempenhar, ainda que acumulativamente, com as funções de Comandantes, outra função no âmbito estadual, por prazo superior a 30 dias, em cada período consecutivo de 10. Já caiu isso aqui em prova, tá? Esses prazos já foram cobrados em prova. Beleza? Já foram cobrados em prova. E, pra finalizar, os direitos, remuneração, prerrogativos e deveres do pessoal dos policiais militares, em serviço ativo ou inatividade, constarão em legislação peculiar em cada unidade da Federação. Já caiu em prova também isso aqui. Beleza, galera? Finalizou, então? Valeu demais, muito obrigado. Valeu demais, muito obrigado.